Agora eu quero conversar com você que comprou um lote fora de São Paulo e está pensando em construir a sua casa. Vou te mostrar, se eu compro um lote assim, por exemplo, plano, bonito, você fala, bom, agora eu vou construir. E toda noite você fica pensando, vou construir, vou construir. A estatística diz o seguinte, 90% das pessoas que compram lote fora de São Paulo, acabam não construindo. Por quê? Fica pensando na dor de cabeça que vai ter. O que a Business Park Empreendimentos oferece para você é um remedinho para a dor de cabeça. É o seguinte, você vai comprar um lote de mil metros quadrados e vai colocar uma casa totalmente personalizada. Por exemplo, você pode escolher um, dois, três, quatro dormitórios com piscina e churrasqueira. Mas eu vou te dar aqui um exemplo, um lote de mil metros quadrados com uma casa de três dormitórios por R$ 85 mil. O que você faz? Só liga para eles e escolhe o lote. O resto é tudo com eles. É o final da dor de cabeça. É você construindo o seu sonho, aliás, eles construindo o seu sonho para você, onde você não tem que esquentar a cabeça. Aí quanto custa? R$ 85 mil. Você fala, não tem R$ 85 mil. Bateu no bolso e não saiu. Tem R$ 15 mil de entrada? Ou tem um pouquinho menos? Ou já tem um lote na região de Itatiba, quer trocar? Quer oferecer o seu lote como parte de pagamento? Ou já tem um lote e fala, não, ó, Paulo, gosto muito do meu lote e quero construir. Eles constroem a casa para você também, você não tem que esquentar a cabeça. É a solução para a dor de cabeça da construção. Lembre-se, as estatísticas dizem, 90% das pessoas que compram o lote acabam não construindo. Por quê? Não tem tempo, não entende nada de obra, não sabe o que fazer, tem medo. Perca o medo e ligue agora. Eles estão aqui com o plantão todos os dias, tá? É a estrada Itatiba-Morongaba, quilômetro 92, depois do Hospital Sírio-Libanês. Quer saber como chegar? Quer conversar com eles? Quer mais informações? Quer trocar o seu lote? Quer construir sua casa? 4-5-2-4-9-5-4. 4-5-2-4-1-9-5-4.